Hahahaha, é hoje que o Homem-Aranha vai me pagar, eu sou o elétrico, hahaha, hoje eu vou acabar com esse aranhinha, o Dr. Nestino me mandou pra eu acabar com essa escola de heróis nova, já que os irmãos lutaram no estalar de dedos do Thanos, como ele conseguiu a manobla, não sei. Tá, mas agora para o louco eu vou acabar com esse aranha, hahaha, cheguei, hahaha, ai, vou pra aula porque hoje é dia, hahaha, eu sou o Thor, o deus de Asgard, quer dizer, o deus do trovão, Eu sou o Thor, deus do trovão, eu perdi meu pai por causa disso, da, ela, o que, a minha irmã, a, a deusa da morte, a, ela, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, porque eu só sei que o nome dela é deusa da morte, Ah, ela, ela, eu não sei, ah, deus, eu vou chamar ela de deusa da morte, a deusa da morte é muito fraca, eu já estou com a minha irmã também no lote, né, então deixa eu chegar aqui, né, ah, meu irmão, hahaha, da última vez que eu e os heróis batalhamos contra os vilões na outra escola, caraca, foi top, Mas essa daqui é muito top também, cara, eu tenho um garoto, que é o Ben 10, ele conseguiu se transformar em vários aliens, hahaha, só que ele não mostrou ainda outros aliens que podem aparecer, né, ah, e esses novos heróis também chegaram também, tipo, máquina de combate, né, que é o amigo doador de ferro, Temos aqui também o demolidor, e também o dead, o deadpuk, não, apareceu pra gente, também temos também o, achei Rook, né, e o Rook, né, que tá, acho que tava, tá aqui, né, E aí, Gwen, ah, oi, Thor, tudo bem? Tudo, então, ou, eu sei que tem uma Gwen, que chama Gwen Aranha, ela, 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 ela é Gwen Stacy, mas ela se chama Gwen Aranha, ah, legal, você tem um nome bem parecido com ela, é, mas meu nome é Gwen Tennyson, tá, eu sei, eu sei, e eu tenho magias, Eu sou a doente mental, olha o que você fez, doente mental é tu, hum, só doente mental, eu sou a mundona, para de me xingar, ah, tá bom, tá bom, bora logo pra essa aula, bora, 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 bora Tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem então. Ah tá. É. Que porcaria é essa? Tá fazendo fogo! Ai, alguém... Ah! O que aconteceu por aqui? Parece que tem alguém invadindo a escola. Alguém invadindo a escola? É, parece que sim. Tem alguém invadindo a escola? Vamos... Vamos ver quem tá invadindo a escola. Caraca, deve ser um vilão. Ah, só o diretor do meu. Quem é o diretor? Você é o diretor. Sou o diretor. Nick Fury. Ai, meu Deus, é o diretor Nick Fury. Ai, caraca. Meu Deus, vamos ver. Quem tá aqui? Bora ver quem tá aqui dessa vez. É, meu Deus, eu espero que não seja um vilão seu, Peter. Tomara que não seja. É, é o meu vilão mesmo. E quem é esse? Esse daí eu conheço. Max. O que? O nome dele é Max? Sim, Max. Max. O nome dele é Max. O nome dele é Max. É. Eu já voltei com ele. Ele tentou me... Ele pegou... Ele já tentou me... Me dá choque... Dá... Desses raios. Então por isso que a gente vai ter que acabar com ele. É. Ele tem uns raios igual o meu. Não, os raios são amarelos. Vamos acabar com eles. Toma esses raios. Zzzzzzzz. Max, calma Max. Eu acho que é só te salvar, cara. Você não quer me salvar. Eu quero. Você nem é mais melhor agora. Não se preocupe. Eu vou me salvar, Peter. Ah! Ah! Tchiu, 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 tchiu. Então, eu chamei a atenção dele. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, vocês não estão aparecendo aqui pra cá. Pra não se atrapalhar. É. Primeiro, apareceu. O Vilgax. E também apareceu. O Doutor Octavius. Apareceu o cara em piscina. E o Venom. Apareceu também o. O. Os vilões também. Também. Tipo o Doutor Animal. Sei lá. É. E agora esses. E agora. Esse vilão. É. É. Vamos ter que acabar com ele. Ai, ai. Tchiu. Ah! Que malditos! Da próxima vez eu voltarei. Aguardem! Ah! Parece que conseguimos acabar com um vilão seu. É. E nunca mais eu voltar. Então agora. Bora pra aula. Que daqui a pouco vai ser a hora do recreio. É. Bora logo. Que daqui a pouco vai ser a hora do recreio. É. Verdade. Que daqui a pouco vai ser a hora do recreio. Que daqui a pouco vai ser a hora do recreio. Que daqui a pouco vai ser a hora do recreio. Que daqui a pouco vai ser a hora do recreio.